O sonho dos skatistas de Passo Fundo e região foi, mais uma vez, interrompido temporariamente. Com o prazo de conclusão previsto para o início deste ano, a nova pista de skate da Gari está com as obras paradas há aproximadamente seis meses. A iniciativa surgiu a partir de uma parceria do Ministério do Esporte e da Prefeitura de Passo Fundo. O Bruno é um adepto do skate. Treina seis horas por dia em um lugar que não é o ideal, na Praça Toqueto. Tem muita gente dentro daquela quadra, sabe? Porque ela não é uma quadra específica para skate, né? Então, é bastante competição, assim, sabe? Tem os caras do basquete, do futebol, aí acontece bastante acidente, ainda mais com as crianças novas que vão andar lá, né? Ele e os demais skatistas de Passo Fundo esperam pela conclusão das obras da nova pista na Gari. A construção iniciou em 2011 e foi embargada pelo Ministério Público por não estar dentro dos padrões exigidos pelos skatistas. Os padrões são todas as questões de curvatura das rampas, alturas, que, dependendo da altura, a transição não pode ser muito longa, nem muito curta, tem o tamanho certo, senão ela vai jogar para cima em vez de jogar para frente. Tem todas essas questões. A questão das bordas, das rampas, dos corrimões, tudo isso aí tem tudo um padrão, porque senão o skate não vai correr, vai trancar e o skatista pode se machucar. Tudo isso aí tem que ser respeitado. Durante este tempo que a obra ficou embargada, aproximadamente seis meses, o que foi construído acabou se deteriorando. E sem contar que durante o processo construtivo todo da pista, nós fotografamos e acompanhamos todo, em certas partes da pista não foi posto as amarrações, as malhas de ferro, nada disso aí foi posto. E com o tempo você ia comprometer, como comprometeu, começou o piso a trabalhar e várias rachaduras e quebrar tudo que já tinha sido feito. A Associação de Moradores e Amigos do Centro ofereceu recursos do Orçamento Cidadão no valor de R$ 35 mil para ajudar na construção, além dos R$ 200 mil de uma emenda parlamentar do deputado federal Beto Albuquerque. Já faz três anos que essa obra começou, que ela não se concluiu, e esses R$ 35 mil poderiam ser usados em outras demandas do centro. Então eu quero que essa pista se conclua, que fique pronta, para a gente mostrar para a população que esse dinheiro não foi gasto em vão. Agora o projeto está com a Secretaria de Planejamento para Avaliação. Após esse laudo para ver se tem condições de continuar as obras, a gente quer conversar com o prefeito, que os skatistas possam participar do que foi feito na obra, para evitar problemas. A gente quer participar da construção da pista, coisa que a gente nunca pôde fazer. Sempre foi o nosso sonho ter uma praça do skate, até poderia ser fora do centro de Passo Fundo, mas que não fosse aqui no Parque da Galha, pelo abandono que eles se encontram. Eu gostaria que aqui em Passo Fundo tivesse um lugar mais adequado para a gente andar de skate. É bem difícil, por enquanto.